Olá pessoal da tribo, no vídeo de hoje nós vamos ver como comprar bitcoins ou satoshis usando o telegram e sem KYC. Vamos usar a stackfy. Vamos embora para o vídeo. Muito bem pessoal, vamos ver aqui como é que a gente faz para comprar satoshis pela stackfy. Esse serviço é muito novo, a princípio ele não tem aquele KYC, conhecendo o seu cliente, então você não precisa se cadastrar nada, é só fazer a fatura, gerar uma fatura e você pode comprar tanto para a rede Lightning como para a blockchain principal do Bitcoin. Vamos ver então aqui como é que a gente faria essa compra, como exemplo para você já poder começar a acumular alguns satoshis. Então está aqui, você pode fazer a compra pelo próprio telegram, eles têm um canal que esse canal é o stackfy, então na hora que você procurar e for se juntar ao canal tenha cuidado que pode ter algum scammers, que é o pessoal que tenta fazer maliciosamente capturar, se passar pelo canal e você pode mandar para o lugar. Então toma cuidado, esse primeiro canal aqui é o canal só de informação geral, que ele diz se tem algum problema, passa algumas informações. O site deles não está no ar, então é um serviço experimental. Então nada de ficar mandando pointe evultuosa, manda aquele troquinho ali só para poder ir acumulando devagarzinho. Então vamos ver, você tem que então procurar aquele, ele informa o bot deles, que é um bot do próprio telegram, que é esse aqui. Vou passar aqui para vocês, é o stackfy bot. Então você tem aqui um menu, então aqui você pode comprar, pode vender ou você pode fazer um swap. O que é o swap? O swap é você tira da rede Lightning, da segunda camada e envia para a camada principal, on-chain. Então aqui se você acumula em alguma carteira, que a gente aqui do canal da tribo já indicou para vocês, você pode passar, fazer swap, manda para cá e faz o swap. Existem outras maneiras, mas aqui é uma delas. Então vamos ver aqui, vamos comprar bitcoin. Então está aqui, ele já sugere aqui os valores, né? Eu posso personalizar aqui um valor. Então, qual valor você deseja comprar? Então, vamos supor que eu queira comprar 50 reais. Então, vamos continuar. Então, para esse valor, vocês vão conseguir receber só para a rede Lightning. Então, vou aceitar aqui para a rede Lightning. Então, aqui ele já está falando. O valor da compra é 50 reais. Preço, 221 reais. O preço da cotação, 221 mil, para pagar uma taxa de 2,50 e você vai comprar 21.477 satoshis. E isso aqui é o que você vai receber líquido. Fora, obviamente, na hora que você receber, tem as taxas da rede Lightning. Não são muito altos, mas tem aqui também o que a gente chama de um spread, né? Que é o valor que o pessoal acaba ganhando. Então, realmente é meio pesado, mas de pouquinho em pouquinho você pode ir fazendo. Depois, quando você tiver mais experiente, você pode transacionar outros valores e até, como a gente recomenda, usar tipo uma corretora descentralizada como a BISC. Então, no canal aqui a gente já tem um vídeo falando sobre a BISC e temos também um vídeo da BIPA, que é uma outra corretora brasileira que faz o KYC, né? Ela vai pegar todas as suas informações para depois mandar para a Receita Federal. Então, também não é uma boa opção, a não ser que você compre quantias pequenas, né? E existe também uma outra possibilidade de você comprar dela o SDT, né? Que a gente chama que é o token do dólar. E aí você fazer uma transferência, mas aí é mais complicado, mas a gente vai ter um vídeo explicando isso aí. Não é tão complicado, mas exige um pouquinho mais de conhecimento na coisa. Então, esse aqui, o inicial nós vamos fazer para vocês verem como é que é com a Stackfile. Depois vocês assistem também o da BIPA que lá possibilita você tirar esses valores direto on-chain sem pagar taxa. Mas depende do valor, então vamos ver aqui. Então, ele está pedindo para criar uma fatura nesse valor de 21,477 SATs. Então, vamos usar aquela carteira da própria Wallet of Satoshi. Como vocês estão vendo aí na tela, quero receber o montante. Vou trocar aqui para 21,477 SATs. Então, vou botar aqui esse valor 21,477 SATs. Então, está aí, gerou a fatura. Só que a gente vai ter que copiar e colar, né? No próprio celular aqui, seria fácil você copiar e colar. Então, vou fazer aqui direto. Copia. Ou eu posso mandar aqui. Vamos tentar mandar aqui. Então, vamos pegar o nosso Telegram. Vamos lá no nosso Boot. Vamos enviar. Está aí. Está. Fiquei falando aqui demais e a coisa expirou, né? Então, vocês estão vendo que pela cotação, né? Você não pode demorar muito. Então, vamos tentar de novo aqui. Vamos pegar aqui pelo celular mesmo. Quero comprar Bitcoin. Ele está zerando aqui as coisas. Vamos fazer de novo. Renor. Comprar. Vamos personalizar o valor. Vamos botar aqui os 50. Continua. Red Lightning. Então, agora aqui vamos criar uma fatura de 21,459. Então, vamos lá de novo para a nossa carteira aqui. Vamos lá. Vamos fechar esse camarada. Receber de novo. O montante. Então, seria... 21,459. Então, vamos lá. 21,459. Vamos mandar. 20,459. Ah... Bom, existe um problema que é quando você tenta colar com aquela imagem o QR code. Então não dá certo fazer dessa maneira Enviando o QR Code junto Então na terceira tentativa agora Vamos ver qual é o melhor modo De se enviar o invoice da Lightning Aqui eu vou fazer diferente Então vou copiar E vou colar lá no Telegram Então está aqui, ele vai pedir aqui para efetuar o pagamento Utilizando o QR Code Não estou vendo nenhum QR Code aqui Então está aqui, eu vou copiar isso aqui E aí Então tem que pagar a chave Pix E enviar o comprovante de pagamento Então vamos fazer isso aqui Então efetuado o pagamento Vamos agora colar o comprovante Então vocês podem ver Já recebemos aqui a confirmação Vamos ver na carteira agora Então está aí 21.421 Então é simples Vocês viram aí que deu De vez em quando dá alguns errinhos Mas é só reiniciar Espero que tenham gostado então desse vídeo Deixe o seu like E não se esqueça De se inscrever no canal Para receber as nossas notificações Um grande abraço E aí E aí E aí